o mecânico o mecânico, tá vachando puto já merendo mecânico o mecânico, conserta o carro ali porra mecânico, para o carro do cara ali carai, tá envergado, tá com fome conserta o carro pra mim o cara me atropelou ali conserta pra mim o carro bota merenda bota merenda por competição vai ser por cima do carro bota merenda eu podia botar uma luta clandestina lá atrás bota merenda valeu uma vez o senhor reparou meu caminhão como é que é o negócio o senhor é o jeremi é que uma vez você reparou meu caminhão tô reconhecendo pela u ah sim pode crer tô reconhecendo pela voz tamo junto obrigadão e o caminhão tá inteiro ainda? sai de cima do carro aí eu vendi ele, troquei por uma ordem tá certo pera aí jeremias, fica aí rapidão vou te dar um presente não tem um presente não tio eu sou papai noel esse cara vai puxar arma ele vai puxar arma aí cuidado hein alguém quer comprar um Golf GTI como é que é o negócio? comprar o que? um Golf GTI chama um taxi aí, quero não mano, valeu chama um taxi aí tio valeu depois eu passo aí eu te levo lá bota no garuco valeu ele cara tá vindo lá correndo lá vai meter o louco vai meter o louco aquele cara vindo correndo lá vem com essa não tio conheço esses caras daqui a pouco vem aqui me dá uma parada chega ali na frente e o policia me pega não sei quem tá querendo me passar coisa errada, certeza esse cara aí eu atendi ele um tempo passo atrás lá do caminhão o ruim de entrar aqui que quebra a toa mano aí foi de boa agora foi de boa nem sair daqui nem sair daqui ah então não foi tu não é que foi o caminho comentário eu achei que era tu então foi mole é que fica muito dos caras tem algum de vocês aí aquele caminhão na frente? é que eu sabia que enfim espera aí mano, fazer um serviço ali tem vaga aqui pra outra gasolina tem vaga aqui mano ué, tá dando pausar o caminhão mano durante o dia não, olha lá, sexta, sábado, domingo o que esse cara tá com esse caminhão aí alguma coisa ele tá fazendo aqui a gente consegue desembolar com ele aí irmão, trabalhando muito com o gado com esse caminhão aí eu acho que ele tá puxando uma areia não é que pra puxar gado dali não tem como tem não, mas isso aí parece coisa de gado não, isso aí puxa droga mesmo ele é os caras do crime aqui o cara tá te caguetando aí mano cuidado com a polícia ali fala alto não o mano, o de calça aí de verde chega aí se eu te perguntar aí mano onde é que você tá pegando as paradas aí é isso aí que eu queria saber onde é que você tá pegando as areia aí eu quis pegar as areia aí eu não tô achando o canal pode crer pode crer mas e aí você não quer comprar um caminhão de vinte não eu tenho um já eu queria saber quanto é que você pagou nesse aí seu bicho é gigante 300k 300 é muito dinheiro eita p**** acusado que quebrar o camão ô 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 mandio de calça verde aí aí p**** Tem cara de policial, tio, disfarçado Como é que é o negócio aí? Nada não, pô Ué, você quer que eu ando com outro carro? Compre aí então, tiozão Você tá na peça, ô trouxa? Eu compro então, então, chega aí, então Você tá na peça? Quer ver o meu carro? Cadê? Pega lá seu carro, vai lá, então Pega lá, pega lá Pega lá, então, vai lá, então Vai lá, pega lá, então Tá dando a de bozão aí? Deve ter carro de hoje, essa porra Vamos ver, o que é o carro dele? Cadê? Cadê o carro dele? Ele deve ter um Fusca Cadê? 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 Vai lá Deve ter um Fusca Cadê? Vai lá, vai lá, vai lá Cadê seu carro? Cadê? Ah, seu o que? O carro verde é do cara de verde ali, olha lá O cara é da cor do carro Quem emprestou o que? Quem emprestou o que? Você não tem carro, não, tio O cara é da cor do carro ali Nem é seu o carro Vem com essa não, vem com essa não E aí, Jeremias? Não tem porra nenhuma não Falou, Zé Oh, irmão Aí, porra Alguém quer comprar aquele carro ali, ó E aí, mano? Quebrou o carro aí, velho Ou da moto Ou da moto Eu vou arrancar de olho desse cara ali, tia E aí, parceiro? Foi mal Foi, deu um lag mental aqui Mas quanto que fica aí? Quanto que tá o prejuízo aí? Então, mano A parada é essa, mano O carro não é barato não, tá ligado? Só que quebrou o que ali, mano? Quebrou o que ali? Ah, eu do golzinho branco Quebrou a sua lataria e o... É, o para-choque Tem que também quebrou a parada aqui, mano A fluorescente aqui da frente Oh, parece que estourou a roda aqui também, ó Na parte da roda, ó Eu acho que o cara cobrou mesmo uns 2 mil pra consertar isso aí, mano Ah, velho, mano E 2 mil o que, pô? 3 mil esse para-choque aqui tá caro? Chama o mecânico aí pra nós aí, velho Porra Acabei de consertar, mano O cara me cobrou 1.800 conto, velho Você foi e quebrou, mano Mentira da porra Quem quer um rachinho aí, ó? Deixa a porta fechada, ô retardado Vocês querem fazer um campeonato de luta aí, pô? Bora no campeonato de luta, então? Tem uma equipa, isso O que é que eu chamo o mecânico aí? Cadê o mecânico, mas? Você chamou o mecânico aí? Chamei, olha lá Lá vem ele, ó Acho que ele tá vindo Esse é ele mesmo É, ele mesmo, ele mesmo Tá vindo, é ele mesmo Eu dou o Passat, eu dou o Passat Tu não quer comprar essa hornet vermelha, não? Tá com motor e turbo aí O equipado aí Nem é dele, nem é dele, não Isso aí, nem é dele Deixa aqui, ó Ele acabou de roubar a linha do cara Acabei de ver, acabei de ver Concerto, concerto, concerto Cala a boca aí, velho Você não consegue achar como é que ele aqui na moral Você não consegue achar como é que ele aqui na moral, velho Você não consegue achar como é que ele aqui na moral, velho O do gol do rapaz aqui, ó O do gol do rapaz aqui, ó Que eu paro É, o que? Isso aí é você que tem que falar, senão o mecânico Eu quero saber se é o amortecedor e o dianteiro aqui Só o amortecedor aqui Tudo Ah, eu tô vendo que é barra do para-choque na amortecedor, não Já foi tudo, mano A batida é o segredo aqui, mano O cara tá com o microfone aberto, bom, caralho Que tu valor aí? Me passa logo aí, vai Traz antes, é só o amortecedor aqui, dianteiro Tá aqui Não, não, e aqui também, pô Não, mas eu tô vendo aqui só até o amortecedor daqui, ó Então fala o preço aí, porra Traz aí, parceiro Pra que esse carro você vai correr? É 300, peraí 300 conto, mano Pô, ia quebrar pra pegar mil, dois mil reais Pra que esse carro você corre? Volta, vai aí, parceiro O que é, irmão? O que você quer, tio? Pega a moto roubada e sai dali, mano Quero um rachinho, quero um rachinho Porque esse celular tá velho aí Rachinho roubado Você não tem nem carro, mano Esse carro velho é o que tu ganha de presente Tira a mão dele, irmão, só isso Cadê o mecânico Sarténio? Ah, tu fala pra caralho Tô tentando me relir, não Eita porra, os caras me estão apurados no outro ali, velho Ah, eu tô tirando Eu vou te matar, ó, tá brutalizando Não, se você me bater, eu te bato de volta Se você me bater Rela a mão ali pra tu, velho, rela a mão ali É, mecânico, tá rezando pro carro, velho? Se tu relou pra mim, eu relém tu Ah, mecânico que demora três horas, né Ah, o que tá me encostando aí Eu só vou devolver o que você bate, pô Quando tu tiver batendo, eu vou continuar batendo Então, bate pra mim aqui, bate aqui É, mecânico, você tá fazendo o que aí, mano? Tá, deixa eu bater aí, fica parado aí Pera aí, pera aí Tá difícil aí Pô, acho que ele nunca viu esse carro, não Deve ser quase da idade Mas, vira aí, fica de costa aí O cara tá passando pro chute do meu carro Não sei se avalia Bota aí no outro canto esse carro Porque eu consigo aqui, não Ah, você tem que botar a parada no chão também, né, mano? Solta a maleta, meu irmão Solta a maleta, velho Meu amigo Tu liga da porra, tu nunca trabalhou de mecânico, não, foi? Não, deve ser o menor aprendiz esse cara aí O menor velho, né, cara? Acho que tá o barato Tem que soltar, mano, soltar Tá ligado? Tem que soltar no chão Meu amigo Ele tá analisando, calma, calma Ele tá analisando, vê o que que tá quebrado Quebrado? Pera aí, pera aí Deixa eu tacar aqui Pra não fazer o maior trabalho, bom Você ficar criticando o cara aí Eu tenho uma folgadinha Cadê o cara aí, velho? Meu Deus Caralho, mano Que mecânico ruim, velho Minha mãe do céu O cara chega quebrando o carro dos outros Pega lá de longe a maleta lá, mecânico A maleta tá lá, no carro lá Meu Deus O mecânico pega Ô mecânico Arrumou o motor ali Depois vão terminar Quando terminar aí Arrumou o motor da X5 Ele tá tentando cortar esse carro Faz umas meia hora e não consegue E olha que é só amortecedor É leve É leve Liga é foda Liga é foda, mano Liga é foda Ele tá aí Eeeeee Rapaz, agora sim, hein Agora conseguiu Certeza aí Agora sim Sai de cima do carro, mano Vai fazer festa, né? Vai fazer festa, né? Vai fazer festa, né? Vai fazer festa, né? Ô mecânico, ô mecânico, ô mecânico, ô mecânico Ô mecânico, ô mecânico, ô mecânico Ô motor da X5, ô motor da X5 Fecha aí, fecha aí, fecha aí Pode arrumar, pode arrumar, pode arrumar Pode arrumar Abre o carro, velho Abre o carro, velho Abre o carro, velho Fecha aí, velho Aê, aê Aê, aê Falou, falou, falou Falou Falou, Breno, velho Não sou banco não, tio Tem banco ali do lado, ali, ó Rouba ali Dinheiro Ah, eu sou cara de dar dinheiro Tá doido, mano? Que bagunça do caramba, mano Entrei ali, o cara que quebrou meu carro Calma, calma, irmão Calma, calma Estou docinha, estou docinha Estou docinha, estou docinha Estou docinha, estou docinha Estou docinha, calma Puta, que pariu Estou com muito dinheiro, velho Estou com muito dinheiro, velho Vou conversar na moralzinha aqui, entendeu? Tranquilo Se reagir, vai tomar Tranquilo Só falar, só falar Será com alguma grana aí, parceiro? Ah, estou com trocada aqui, pô Manda esse trocada aí pra mim, vai Pô, só pôr a gasolina ali agora, mano Ai, parceiro Porra, demorou, calma, hein Vou baixar a mão, hein Sem gracinha, hein Comunicação cortada Deixa eu mandar pra esse cara aqui, mano Gente, eu quero ter um Ele não falou o quanto que ele quer, né Circulando, filho, vaza Eu vou mandar isso aqui Vamos ver o que ele vai falar Aí sim Muito obrigado pela sua cooperação aí, viu? Tranquilo, tranquilo Vai com Deus aí, mano Vai com Deus aí, trouxa Quem mandou você não me revistar? Esse aí tá sem celular pra revistar Eu poderia ter levado 12 mil Ai, tá burro demais, hein, moço Deixa eu levar tudo Tá bem, mano? Que tudo, tio Os caras não me revistaram Os trouxão Mas tem Burro foi ele Eles não me revistaram Eu vou ali aguardar meu dinheiro agora Caralho, eu tomei um ali, velho Deixa eu guardar minha grana aqui, tio Pronto, guardei Já tá guardadinho Que bueno Burro foram eles, né, mano? Se tivesse me revistado Aqui com o celular Você consegue revistar os caras Teria levado 12 pau Levaram 900 Poderia ter dado até menos Mas tá tranquilo Tá tranquilo Ainda bem que não revistaram Estou fecho agora Guardei tudinho, mano Ah, falando isso Eu tenho que ir lá É um negócio de trabalho, velho Esqueci Tem que pegar o trampo lá E se eu ver polícia aqui Eu já que aguento eles, mano Ó Eu tenho um policial, mano Caralho, quando você quer um policial Não aparece um, né, mano? Aí quando você tá do nada Aparece uns pra te dar Pra vir atrás de você na fuga Tá certo Eu tô aqui, mano Vem Porra, meu caralho Calma aí, caralho Eu acabei de entrar aqui Calma aí, o que, irmão? Sai da frente Nossa, você encostar de novo Eu tinha pra acabar a sua cabeça Olha isso, mano Que bicho animal, velho Ô, o que é isso aí, mano? O que é isso aí, mano? Você bateu o caminhão sozinho Quer discutir comigo? O que é isso, mano? Você capotou o carro sozinho, tio, zão Tio, sozinho, sozinho, mano Não, tá tranquilo, hein, tá tranquilo O que o cara se capotou? Desce pra nós resolver, mano Desce pra nós resolver Mas o que, tio? Você é pai dele, mano? Não, já resolveu Você é desse, não É policial Tá tranquilo, hein, não Já resolveu Careca aí, tá achando que é policial, porra? Ah, ah, que... Opa, vocês não tem mais molinha pra dar pro necessitado aí, não? Só tem o pai aí que deve ser policial Só tem o pai aqui, moleque aqui, ó Ô, minha cara, você não bate em você não, filho Você capotou sozinho Vem cá, mole, mole, mole Vem cá, mole, mole Tá de boa Tá de boa Tá de boa A gente atribuou Que pariu, mano Quase já que eu morro de fome Eu esqueci de ver aqui, velho O cara capotou o carro sozinho, mano Quer botar culpa em mim, as ideias Vou comprar um negócio aí pra comer Senão daqui a pouco eu tô sem Vou pegar o trampo aqui, caralho Perdi mil novecentos de porrada, velho Mil novecentos de porrada eu perdi, velho Tranquilidade, tranquilidade Peguei o trampinho ali, agora De mecânico Vai, 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 vai Vamos ter que pegar uma graninha desses caras aí agora, né, velho Só que provavelmente vai ser no vídeo seguinte Que agora a gente tem que ir lá pro local pegar o caminhãozão Vai na velocidade, vai, vai dar um caminhãozão Isso é isso aí, irmão, valeu Tá, bateu o cintinho aqui, de boa Bora pro local, vambora pro local É polícia aqui, é polícia? Putz, achei que era polícia, mano Vamos ver os caras fazendo uma olhação aqui, velho Capacite, capacite, ajudou a flexão aqui, pô Tá muito fácil Cara, é bombado, tá forte aí, irmão Dá uma dificultada aí Senta em cima do cara aí pra ficar melhor, pô Vai, 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 vai Não, tá muito fácil Tá muito fácil O cara aí tá entregando gás, mano Entregada de gás Do nada os caras param, né, velho Porra Tá, vambora lá pro local pegar o caminhãozinho Vamos ganhar uma graninha por aí Que a grana tá curta, o Natal tá chegando Black Friday também Tem que fazer aquelas promoções de Black Friday semana que vem, mano Semana que vem, né Black Friday semana que vem Vou ver o que que eu vou fazer aqui, mano Fazer umas paradas diferentes Vai ter umas promoçãozinhas aqui Vestido BR Depois ainda eu tenho que pegar minha moto Tenho que pegar minha motinha Ah, pra vocês que não estão sabendo Aqui no YouTube também tem a opção Membro Que é estilo subscriber da Twitch Pra quem acompanha a Twitch Então, aqui embaixo Esse botãozinho azul Se você quiser virar membro É só clicar Tem um valor bem baixo 3 reais, se não me engano Tem um de 3 Um de 7 De 14 Aí você escolhe o que você puder Se você virar membro Que ela tá me ajudando E mês que vem Vai ter live Então isso é bom Pra você usar emote Essas coisas assim, mano Então fica a dica aí Se você quiser, hein É só Virar membro do canal Baratinho Não tem complicação nenhuma Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Já peguei aqui Um carinha aqui O cara já aceitou Na minha frente Então, o vídeo próximo aí Vai ser um mecânicozinho Tá ligado? Diferenciado Então deixa aquele like Meu olho azul tá olhando pra você aí Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui, véi Fui, véi Música Fui, véi